Começa agora o programa Loft. Oferecimento, monitores, sistemas eletrônicos, sacolão elite e flor da pele, salão e estética. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados. E prontos para morar. Realização gelafite. Torne seus eventos em momentos memoráveis. E o Cimara Decorações cuida de cada detalhe, fazendo com que a festa tenha o seu jeito. Ligue e solicite uma reunião. Fale o que deseja que eles darão forma aos seus sonhos. Ou acesse iucimara.com.br Nos tempos de hoje, segurança nunca é demais. A Monitor e Sistemas Eletrônicos é especializada em vendas de produtos eletrônicos. Lá você encontra câmeras, alarmes, antenas, controles de acesso, portão eletrônico, interfone e muito mais. Então não dê bobeira e visite a Monitore. Em Balneário Camboriú, na rua 1500, número 1460, centro. E agora também em Camboriú, na rua São Paulo, número 68, centro. Oi, amores. Bem-vindos a mais um Momento Essencial aqui no programa Loft. No dia de hoje eu vou receber a minha amiga especialíssima, maravilhosa Maria Eugênia. Ela é médica, está terminando a residência em ginecologia. E nós vamos conversar sobre o que a mulher pode fazer para se prevenir de algumas doencinhas chatas que nos acometem no verão. Então venha comigo e fique atenta a todas essas dicas maravilhosas hoje. Gegê, quanta dificuldade de conseguir um horário para falar com você. Que bom, gente. Então essa é a Gegê que eu falei. Para os íntimos, nós vamos falar de um assunto super íntimo. Então a Gegê para vocês. Vamos começar falando sobre a saúde da mulher no verão. Gegê, quais as doenças que acometem as mulheres agora nessa estação mais quente do ano? Oi, Cláudio. Que bom que deu para a gente se encontrar antes de acabar o ano, né? Então, no verão, as principais doenças que acometem as mulheres é a cândida, que a grande maioria já conhece, e a infecção urinária, popularmente conhecida como cistite. A cândida, então, é uma infecção fúngica. Ela é causada pela cândida albicans. E as mulheres acabam sentindo aqueles sintomas de coceira, ardência, desconforto para fazer xixi. E algumas têm aquele corrimento que a gente popularmente chama em nata, né? Mais esbranquiçado. Mais esbranquiçado, exatamente. Então, assim já é um sintoma. A gente já pode diagnosticar, sim. Na verdade, o diagnóstico é feito com exame especular, né? Mas aquelas pacientes que têm a candidíase de repetição, em alguns casos o tratamento até pode ser feito sem o exame, mas não é recomendado. E como faz para a gente prevenir a cândida, né? No verão ela acontece mais porque a temperatura está mais elevada e a gente acaba ficando mais úmida na região genital. E fungo gosta de quê? Quentinho e molhado, né? Então ele acaba se proliferando mais e por isso que as mulheres têm mais cândida no verão. Então, outro probleminha que acomete muito as mulheres nessa época do ano é a infecção urinária, como eu disse, popularmente conhecida como cichite. A mulher já tem mais infecção urinária do que o homem porque a nossa uretra, o nosso canal do xixi, ele é mais curto que o do homem e está mais próximo ao ânus, né? Que é a fonte principal das bactérias que causam a infecção urinária. E da mesma forma que a cândida, ela ocorre também porque fica mais quentinho e úmido, né? A mulher acaba ficando mais tempo de biquíni, então a bactéria acaba migrando mais para a bexiga, né? Porque está na praia brincando, esquece de beber água, esquece de fazer xixi, né? Você perde calor para o ambiente, então você perde líquido e isso tudo contribui para a maior incidência dessas infecções. Então qual é a melhor forma que a gente tem de prevenir essas indesejáveis doenças? Bom, como eu falei antes, então, evitar de deixar o biquíni molhado por muito tempo, né? O homem também, porque essas doenças também acometem o homem, né? Eu recomendo sempre que a paciente não lave a calcinha e deixe secar no banheiro. Seca no sol, tá? Depois pode passar com o ferro quente, o fundilho também. Evitar essas calcinhas sintéticas, usar mais calcinha de algodão. Roupas mais largas, mais leves, né? Aproveitar o calor da estação, porque isso tudo abafa a região e propicia a ocorrência dessas duas doencinhas. Gegê, e os cuidados com a pele? O que você recomenda como principal cuidado pra pele pra prevenir principalmente o câncer, as manchas que vêm com tudo no verão? Então, o mais recomendado é, claro, o filtro solar, né? Inclusive aqueles que têm o componente ácido e alurônico, que mantêm a água dentro das células, aumentando a hidratação da pele. O que a Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda é que aplique o protetor solar 30 minutos antes da exposição ao sol e que reaplique de 2 a 3 horas após, aplicando antes se ficar muito tempo dentro da água ou se suar muito. Também aproveitar pra usar óculos de sol, boné. No período das 10 às 15 horas, evitar a exposição solar, né? Que é onde tem a maior parte dos raios ultravioleta. E qual que é o fator de proteção solar ideal, o mais indicado? O mais indicado é o 30, né? Acima disso ou abaixo disso, fica reservado pra pessoas que têm algum problema de saúde, de pele ou até a história prévia de câncer. Mas o ideal é 30 mesmo. Isso mesmo, acho que as nossas essencialetes merecem estar lindas e além de tudo, saudáveis, né? Então, Gegê, muito obrigada, minha amiga, por poder tirar um tempinho pra conversar com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão ter mais dúvidas, mais perguntas. Entre lá no nosso site, mande o seu questionamento que eu mando pra você e você me responde. Com certeza, pode entrar em contato. Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês. E a minha dica de beleza pra você nesse final do ano é felicidade. Quero que você aproveite muito a sua família, curta todas as belezas naturais que nós temos na nossa região, esteja com as pessoas que você ame, que você tenha um Natal maravilhoso. E espero te encontrar em 2017 no nosso Momento Essencial e irradiando alegria. Um beijo, feliz festas e uma excelente virada de ano. Está procurando o Pet Shop para o seu melhor amiguinho? Temos uma dica especial para você. Pet Shop Amigo Bicho, com serviço completo. Banho, tosa, leve trás e consultório veterinário especializado. Rua Oscar Vieira, Centro Camboriú. Pet Shop Amigo Bicho, o verdadeiro amigo para o seu pet. Revista Camboriú, entrevistas, saúde, lançamentos e a cobertura completa dos melhores eventos da região. Você só encontra aqui. Vai abrir sua empresa, ampliar seus negócios? Anunciantes têm a cobertura completa e gratuita. Você precisa fazer parte deste público? Então acesse revistacamboriú.com.br e saiba mais. Revista Camboriú, muito mais que publicidade. 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 O que é isso? Há mais de nove anos no mercado com atendimento completo para hotéis, bares e restaurantes. Em Balneário Camboriú, a melhor opção em comprar frutas, verduras e legumes é no Sacolão Elite. Produtos fresquinhos e de qualidade todos os dias. Conheça e visite o Sacolão Elite, rua Angelina 260, em Balneário Camboriú. Terrenos em condomínio fechado na Praia de Zimbros. Área de lazer completa com piscina, quadra poliesportiva e playground. São 95 lotes com 360 metros quadrados e prontos para morar. Realização gelafite. O quadro Miyamaia é um apoio cultural de Espaço Fluence, Bio-Extratos, Keka Moto Peças. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luísa Gomes e preparem-se porque hoje eu vim contar todos os detalhes de uma super novidade. A Bio-Extratos acabou de lançar sua nova linha Força com Pimenta. E a nova embaixadora da marca, que é a atriz maravilhosa Paloma Bernardi, vem fazendo parte dessa campanha. E a linha Força com Pimenta é o sonho de toda mulher, porque ela chega pra te ajudar no crescimento do cabelo, deixar o cabelo mais forte e com muito brilho. Então vamos falar um pouquinho dos componentes que fazem parte dessa nova linha. O primeiro é o Bio-Xil, que foi desenvolvido exclusivamente para a Bio-Extratos. E é comprovado que ele ajuda a reduzir a queda e acelera o crescimento do seu cabelo. Ele altera o ciclo de crescimento do seu fio, então ele vai ajudar a fortalecer aqueles fios que já estão na fase de crescimento e vai reduzir os fios que estão na fase de queda. A pimenta estimula a circulação sanguínea periférica, nutre e fortalece os fios. Mas fica calma porque ela não vai causar nenhuma ardência, você não vai sentir nenhum efeito por causa da pimenta. Ela vem realmente pra nutrir e fortalecer os seus fios. E a micro-geratina também vem pra nutrir e ela ajuda a reparar os danos mais profundos do seu fio. E a linha Força com Pimenta é composta por 5 produtos incríveis e eu vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês agora. O shampoo vai fazer uma limpeza bem equilibrada no seu cabelo e no seu couro cabeludo e ele não possui adição de sal. Esse aqui é aquele shampoo transparente que você sente que realmente limpa o seu fio e limpa o seu couro cabeludo. E falando nisso, o cheirinho da linha é incrível, é super suave e deixa o cabelo bem perfumado. O condicionador vai fazer um condicionamento imediato nos seus fios. Depois de aplicar o shampoo, você passa o condicionador, deixa alguns minutinhos, enxágua e aí você já vai perceber que só no toque os seus dedos vão correr pelo seu cabelo. Você vai perceber que seu cabelo tá bem macio e bem gostoso. E como eu já comentei com vocês, eu tô usando a linha há 30 dias, gente, e é muito amor envolvido por ela, realmente. A primeira lavagem com shampoo, você sente que ele realmente limpa e aí você já se apaixona. Com o passar do tempo, usando toda a linha completinha, quando você começa a ver o seu cabelo diferente, mais forte, com brilho, macio, Quando você nota, ó, que ele tá realmente crescendo, que agora a coisa vai, você fica muito mais feliz. Então assim, se você busca uma linha de produtos pra ajudar no crescimento do seu cabelo, você não tem nem o que pensar. Se joga com tudo na nova linha Força com Pimenta que você não vai se arrepender. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa super novidade. Convido você pra testar a nova linha também e depois voltar aqui pra me contar. Legendas por TIAGO ANDERSON